Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e no Facebook, com pesquisa olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o tiro ao alvo feminino, a prova de carabina 3 posições, 50 metros, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e indicando as favoritas das candidatas ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Essa prova da carabina de 3 posições no tiro ao alvo feminino na distância de 50 metros ingressou no programa olímpico a partir de 1984, quando as mulheres passaram a competir em provas separadas e desde então 3 países conseguiram 2 vitórias e são os maiores vencedores na prova. Os Estados Unidos possuem 2 vitórias, a Alemanha também 2 e a China completa a lista dos países que mais venceram. a prova. Em 2017, na final da Copa do Mundo, a última competição do ano que encerra a temporada de provas, de etapas da Copa do Mundo, a Alemanha, Yoling Bier, conquistou a medalha de ouro à frente da... derrotando a croata, a snizana Pejic na final e na terceira colocação ficou a chinesa, Yuen Zhang. Outras duas chinesas, a Meng Yao Shi e a Bin Bin Zhang, foram eliminadas nas etapas anteriores. Na Dinamarca, Stine Nielsen, Singapura, com Yasmin Ser e a Alemanha, de novo aí com Selina, de Shuban Dittner, completaram a lista das 8 primeiras colocadas na prova. Um total de 4 representantes da Europa e 4 do continente asiático. Nas etapas de Copa do Mundo, as chinesas e as alemãs conquistaram... Aliás, as alemãs conquistaram 4 medalhas, as chinesas obtiveram 3 medalhas. Entretanto, a China, com a Yuen Zhang e a Meng Yao Shi, venceram as etapas do Azerbaijão e da Índia. Enquanto que a Alemanha, com a Yuen Zhang, venceu a etapa de Nova Delhi. E a snizana Pejic, da Croácia, foi a campeã na etapa de Munique. A snizana Pejic ainda conquistou uma medalha de prata. As chinesas, a Yuen Zhang, também obteve uma medalha de bronze. E a Yuen Zhang, da Alemanha, também uma medalha de bronze. Em 2018, tivemos o Campeonato Mundial, que é uma competição mais importante do ciclo. E a russa, Yulia Karimova, conquistou a medalha de ouro, uma disputa emocionante, com a alemã Isabella Straub, que ficou com a medalha de prata. E a snizana Pejic, da Croácia, foi a medalhista de bronze. A britânica Sionet McIntosh, que ficou na quarta colocação, seguida pela Nina Christen, da Suíça, a Xiangyang Wang, da China, a Yen Stene, da Noruega e a Francisca Peer, da Áustria. No total, tivemos nada menos do que sete competidoras da Europa, entre as oito primeiras colocadas, e a chinesa Xiangyang Wang, na sexta colocação. Nas etapas de Copa do Mundo, a Elayah Ahmad, do Irã, conquistou a medalha de ouro, uma vitória heroica do Irã, na prova de tiro ao alvo feminino. A Bin Bin Zhang, da China, foi derrotada, ficou na segunda colocação. E a Martina Lincey Veloso, de Singapura, foi a terceira colocada. A russa Yulia Tsikova, ficou na quarta colocação, seguida pela indiana Anju Mugdil, a dinamarquesa Rick Ibsen, a coreana Sangui Bai e outra indiana, a Gayatri Nityanadan. A Índia com grandes resultados nas competições de tiro ao alto desse ciclo olímpico, procurando se estabelecer como uma grande potência, porém, tendo China e Itália como grandes rivais. Ao todo, tivemos um domínio do continente asiático, com as três posições de pódio, com as três medalhas, e mais três colocações entre as oito primeiras colocadas, seis asiáticas e duas europeias, brilhando na prova. Nas etapas de Copa do Mundo, a China, de novo, o país com o melhor desempenho, obteve seis medalhas, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze, um grande resultado das chinesas, e atletas diferentes chegando ao pódio, nada menos do que seis atiradoras diferentes da China, aliás, cinco, porque a Zeru Wang ficou com uma medalha de ouro na etapa coreana e uma de bronze na etapa norte-americana. Mas a China conquistou seis medalhas com cinco atiradoras diferentes e venceu a etapa de Guadalajara no México, com a Hoi Jao Pei, e a Zeru Wang, que venceu a etapa sul-coreana. Ela é a Himad do Irã, conquistou a vitória na etapa de Munique, na Alemanha, que foi a etapa final, e a Snezana Peititi, da Croácia, foi a vencedora na etapa norte-americana. Interessante essa configuração, porém, um forte domínio chinês. Em 2019, as etapas de Copa do Mundo tiveram o domínio do Reino Unido, a Sionet McIntosh do Reino Unido venceu duas etapas, ainda conquistou uma medalha de prata na etapa alemã, e nas outras etapas tivemos a vitória da Snezana Peititi, da Croácia, a Nina Christen, da Suíça, e a Iulia Zicova, da Rússia, descendo a etapa alemã. A Coreia do Sul apareceu com duas medalhas de prata, com a Sangbaia de Rikin, mas realmente o destaque acabou sendo a representante do Reino Unido, a Sionet McIntosh. Com outras atletas que brilham na prova, como a Nina Christen, a Iulia Zicova e a Snezana Peititi, chegando ao pódio. A China teve uma participação fraca, obteve três medalhas, não foi assim a potência de outros anos, a Ruijiao Pei e a Mengao Xi conquistaram medalha, a Ruijiao conquistou duas medalhas, e, no entanto, na etapa chinesa até, inclusive, a China não obteve medalha. A última etapa em Putian, na China, a Sionet McIntosh derrotando a Ruijiao, e, em terceiro lugar, a Nina Christen, da Suíça. Estendendo a Peititi ficou em quarto lugar, Francisca Peir, da Áustria, Ziva Vorsak, da Eslovênia, Wang Zeru, da China, acho que esse nome, acho que eu escrevi errado. Acho que é outro nome. Wang Zeru. Não, é Wang Zeru. É Wang. Wang Zeru. Ou Zeru Wang, Martina Veloso. Aqui, o resumo geral da prova. A Barbara Englader, da Alemanha, é a atual campeã olímpica. A Bin Bin Zhang, da China, foi medalhista de prata e a Experiente, do Li, foi medalhista de bronze. No campeonato mundial, conforme vimos acima, a Yulia Karimova, da Rússia, conquistou a medalha de ouro à frente da Isabela Straub, da Alemanha, outra alemã, no pódio de uma prova importante. E a Snezana Peititi, da Croácia, foi a medalhista de bronze. As chinesas, portanto, fora do pódio no campeonato mundial de 2018. Nas etapas de Copa do Mundo, a China dominou. Aliás, a Alemanha foi a que conquistou mais medalhas, conquistou quatro medalhas, mas a China conquistou duas vitórias. Em 2018, um domínio chinês. A China com seis medalhas nas etapas de Copa do Mundo. Em 2019, a Sionet McIntosh, do Reino Unido, acabou sendo o grande destaque, mas as outras três campeãs de etapas de Copa do Mundo, a Christian, da Suíça, a Peititi, da Croácia e a Zicoba, da Rússia, demonstraram sua força, sua competência. A Coreia do Sul aparecendo também com duas medalhas de prata. Em 2021, tivemos apenas uma etapa de Copa do Mundo. A Slovena, a Ziva de Borsak, conquistou a medalha de ouro à frente da Nina Christen, da Suíça. E a polonesa, a Neta Stankevich, ficou com a medalha de bronze. Nos campeonatos europeus, os campeonatos de 2017, 2019 e 2021, vitórias de três países diferentes. A Sionet McIntosh, vencedora em 2017. A Nina Christen, da Suíça, vencedora em 2019. E a Sofia Tsecarello, da Itália, vencedora em 2021. Derrotou em 2021 a Iulia Zicova, da Rússia, e a Janete do Estate, da Noruega, ficou com a medalha de bronze. O curioso é que as outras medalhistas dos campeonatos europeus foram pertencentes a outros países. O único país que subiu duas vezes ao pódio nos campeonatos europeus nessa prova foi a Noruega, com as duas medalhas de bronze. Então, há uma grande diversidade de competidoras podendo medalhar nessa prova, pelo menos a nível europeu. Aí poderia dizer, mas e os outros campeonatos? Os campeonatos asiáticos e tudo mais. A prova vem sendo dominada pelas europeias e pelas chinesas. Então, o campeonato europeu, os resultados do campeonato europeu, eles apresentam um determinado peso nessa análise. Nos jogos europeus, a Iulia Zicova, da Rússia, conquistou a medalha de ouro à frente da tcheca, a Nikola Mazurova, e a Polina Khorocheva, da Rússia, foi a medalhista de bronze. Nos jogos pan-americanos, lembrando que os Estados Unidos são um dos grandes campeões da prova, Sarah Beard conquistou a medalha de ouro à frente da Eclis e a Ima Cruz, de Cuba, que já foi medalhista olímpica, não sei, não lembro se nessa prova. E a Virginia Trasher, dos Estados Unidos, também que já foi campeã olímpica em prova de carabina, conquistou a medalha de bronze. Então, uma prova de grande nível, a Beard derrotando duas medalhistas olímpicas. Nos jogos asiáticos, a Gang Kriajin Nadzindzaya, da Mongólia, conquistou a medalha de ouro à frente da Chulung Badrakin Narunkuya, e o Irã, com Malaga Jambuzork, ficou com a medalha de bronze. As chinesas não conseguiram o pódio nessa prova. Porém, no campeonato asiático, a Mengaoshi conquistou a medalha de ouro à frente da Oyumbatin Yesudken e da japonesa Shiori Hirata. Então, temos aí um grande grupo de atletas podendo conquistar medalha nesses Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. A atleta que apresentou o melhor desempenho, se formos olhar tudo aqui, temos a Sionette McIntosh, do Reino Unido, a Iolia Karimov, a Zicova, da Rússia, a Sinejana Peititi, Mengiaoshi. Então, temos poucas competidoras aí com grandes resultados. E havendo, na verdade, grandes resultados em termos de sequência de resultados. Temos, na verdade, um grande grupo de atletas candidatas ao pódio. Essa divisão, colocando nos três níveis, nível para brigar por medalha de ouro, Senod Sionette McIntosh, do Reino Unido, Rui Jaupei, da China, a Sinejana Peititi, da Croácia, a Iolia Karimov, da Rússia, a Alemã Isabela Straub, a iraniana, Elae Ahimath, e as chinesas, Bimbin Zhang e Zeru Wang. Lutando por pódio, a Nina Christen, da Suíça, a Jolin Beer, da Alemanha, a Francisca Peer, da Áustria, Martina Veloso, de Singapura, as sul-coreanas, a Sang-mi, Sang-hi Bai e de Rikin, a indiana, Aung-jum Moogtiu, a norueguesa, Janette Dostade, Meng-gaoxi e Xiang-yang Wang, da China, a alemã, Selina Gichwantner, a outra chinesa, Yuen Zhang, Yulia Zicova, da Rússia, a Sofia Tsecarello, da Itália, campeã europeia, a Sarah Beard, dos Estados Unidos, e a Virginia Thescher. A Eslovênia, também, aí, lutando por bronze, com a Ziva Worsak, lutando por bronze, não, uma condição de zebra, Ziva Worsak, que, na verdade, pode ser também uma candidata a pódio, Katrina Lund, da Noruega, a dinamarquesa Ibsen, a austríaca Ungerank, todas essas atletas em condições de lutar por medalha. O tiro é uma prova muito aberta em termos de favoritismo, de atletas que chegam ao pódio. Por isso que, quando há um atleta dominando as competições de tiro, é, realmente, de se admirar, como o Jin Jong-ho, da China, da Coreia do Sul, que ganhou quatro medalhas de ouro nas provas de pistola. O Niccolo Campriani, da Itália, nas provas de carabina, três vezes campeão olímpico. Então, são atletas que são admiráveis por conseguirem manter essa hegemonia no tiro ao alvo. Aqui, a lista das favoritas, o Top 5, a Sionet McIntosh, quarta no Mundial 2018, campeã da final da Copa do Mundo em 2019, ano em que ela obteve duas medalhas de ouro e uma medalha de prata na Copa do Mundo. A Ruijal Pei, da China, ganhadora de uma medalha de ouro na Copa do Mundo em 2018, prata na final da Copa do Mundo em 2019, ganhadora de duas medalhas de prata na Copa do Mundo. Asnezana Peitice, da Croácia, prata na final da Copa do Mundo em 2017, duas medalhas também na Copa do Mundo em 2017, bronze no Mundial 2018, quarta colocada na final da Copa do Mundo em 2019, somou três medalhas de ouro, uma de prata, de 2017 a 2019, em etapas de Copa do Mundo. Em todas elas, ela conquistou pelo menos uma medalha de ouro. Então, essa croata assume o papel de grande favorita, de grande candidata a pódio. Aí eu li a Karimova, da Rússia, campeã mundial em 2018, não teve outro grande resultado, mas é uma atleta a ser observada, já obteve o resultado mais importante de todo o ciclo olímpico, que foi o título mundial, mas necessitaria de uma maior constância de pódio, principalmente nas etapas de Copa do Mundo. E a Elayeh Arimat, do Irã, campeã da final da Copa do Mundo em 2018, também é um nome a se considerar. A Índia, que está se destacando nas provas de tiro ao alvo, nessa prova, pelo menos, não conseguiu se colocar entre as grandes forças. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Souvur, os blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tópico, e no Facebook, Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tópico. Espero que tenham gostado, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.